Bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, hoje eu vou estar reagindo a um vídeo da Laude. O link do vídeo vai estar aqui na descrição desse vídeo. E aí, galera, teve um evento da Animo TV, topzíssimo da Galáxia, e toda a galera da Laude foi convidada, logicamente, porque eles têm parceria, né, com a Animo TV. E também o Piozinho, um monte de gente, uma galera, né, os streamers aí da Animo TV e tudo mais. E me parece que o PlayHard convidou o Piozinho pra Laude. Quem é fã de Free Fire, acompanha, sabe que a Laude tá fazendo muito barulho, né, como eles mesmos dizem. E, gente, juntar a Laude, essa ProPlayers e tudo mais, com o Piozinho, que é super gente boa, que tá estourado também, que é muito engraçado e tudo mais, seria bem legal. E a gente vai ver aqui nesse vídeo se será a resposta do Piozinho, meu Deus, que curioso. Então, bora lá ver esse vídeo da Laude, que parece que tá muito da hora. É bem grande, inclusive, tem 14 minutos. Vamos lá, então. E aí, galera, Luiz aqui, começando mais um vlog no canal da Laude, porque hoje tem o evento de lançamento da Animo TV no Brasil, às 4 horas da tarde, e agora são 2 horas na Mansão Laude, então a gente tá com o tempo um pouco apertado aí. Vou ter que chamar os jogadores, ver se eles já... Então, tá começando aqui com o vlog, né, e tudo mais. Gente, o Luiz é uma pessoa muito de tipo, é tal, mas, assim, né... Ele tem o cabelo maior que o meu, e, assim, cara, nada contra o cabelo, uma vez que tem cabelo grande, né, mas, tipo, poderia passar mais um hidratantezinho, é que tá bem ressecado, sabe? Gente, desculpa, mas eu vou falar o que eu acho aqui. Sinto muito, tá? Tá bom. Já estão arrumando pra gente conseguir sair. Vamos lá. Tá, a galera da Laude se arrumando. Começou o vlog, pronto. Gente, a Babi... Não, a Babi é muito a gente, né? Usando aquela chapinhazinha pra dar aquela alisada na franja e tal, legal. Quem tá pronto? Crushers já tá aqui. Ó, Crushers mandou bem. Tempo tá apertado, galera. 4 horas, tempo tá lá. Vocês já viram o Peter Parker quando ele fica do mal? Tadinho, moço, do Bob. A Mila que parece mesmo. Vamos, Bob, estamos atrasados, Bob, bora. Beleza, todo mundo já se arrumando aqui. Crushers já tá pronto. Tô desesperado, mano, tô muito atrasado. Beleza, vamos ver quem tá aqui embaixo. Fazer esse corre, literalmente. Radocchi, você já tá pronto? Tô quase pronto, só falta tomar banho e me arrumar. Como assim, não é? É só isso, né? Nossa, cara, isso tem motivo. Fechei a live agora, galera, então... Não, não, não. Beleza, beleza. Vou lá, já vou. Gente, eu acho um dos membros da Laude que eu acho mais fofos é ele. Nossa, mano, eu acho ele muito fofo, não sei porquê. Mas ele é uma gracinha, tá? Ele é, sei lá, parece que ele é tão meigo, assim, tão... Sei lá, gente. Alan já tá pronto? Bora, mano. Só esperar todo mundo ficar aqui. Falta Coringa, falta Bradocchi e aí a gente vai. Tudo isso. Tudo isso. O menino já tava sentadinho aqui arrumado. Olha que exemplo esse menino. Agora o Mob chegou aqui também. Pronto. Boa. Yes. Pronto, mano. Tá esperando aí. Tô muito ansioso. Beleza. Vamos ver como é que vai ser o evento, né? Então, tô tentando agilizar o pessoal aqui. Corre, me agarrou! Tem uma galera que ainda falta tomar banho. Mas acho que vai dar pra gente chegar a tempo, assim, em cima da hora. Mas tudo bem. Chegando é o que importa. Não, nada a ver, irmão. Vamos ver. Olha lá. A gente já tá pronto aqui também. E aí, galera. Vamos aqui pro evento de Animo. Tio, vamos chamar todo mundo. Ah, o Bradocchi tá no estilo, moleque. Mas mesmo? O Bradocchi só nasceu do Zen, isso aqui, com o seu tanquinho. Não, eu vou usar o branco da NBA. Não? Não, mas ainda tá levando qual? Não, mas não tá levando nenhum, mano. Tá levando só um? Ah, eu vou trocar de camiseta. Você não vai trocar de tênis também, não? Vou trocar de camiseta. E tênis, não. Tá difícil aqui, Jazz. Vamos, Bradocchi. Eu peço, Jazz. Vou pegar esse aqui pra mim. Você tem som, acho que o Coringa tá mais atrasado que esse. Cadê o mano? Não tô brigando. Diz que você tem um pé tamanho 40. O Coringa acabou de sair daqui. Babi só troca de banheiro, mas continua arrumando. Vai fazer o quê? Tô brincando. Coringa tá mais atrasado. Enquanto eles estão arrumando, aí eu tenho que, né? É, aí você faz um detalhe. Você vai levar dois tênis? Pra que você vai levar dois tênis? Dois tênis pra quê? Eu não tenho nenhum. Esse aqui é pra usar em mim, e esse daqui é pra usar... Não, vai direto, aproveita. Eu uso o mesmo tênis, né? Mano, não tô escutando isso não, cara. Calma, merda! Agora eu tô pronto, hein? Finalmente! Só que, só que. Hoje a gente tá indo sem prisão agora, evento. Depois a gente vai pro negócio de basquete, hein, meu parceiro? Aí sim, hein? Bora. Agora sim, finalmente eu vou poder falar um bora que realmente a gente vai, mano. E a galera ali jogando futebol, esperando o Coringa, né? Bora, culpado! Agora, finalmente, como todo mundo ficou pronto, a gente vai sair aqui, na mansão. Bora lá pro evento da Nimo. Aí, Vini! Vini no comando! Aí, rapaz... Vini é o motora! Galera, chegamos aqui em frente à Max Arena, que é onde vai ser o evento da Nimo aqui. O PH acabou de chegar aqui também, ó. Já tá cumprimentando o pessoal. É o PlayHard. Daqui a pouco a gente vai entrar pra ver como que tá lá dentro. E aí, lá dentro. Beleza? E aí, aê! Bom demais? Boa, tamo aí, tamo aí. Chegaram agora? Chegamos juntos. Tá na hora, bora entrar. Cadê? Cadê o Pio? Cadê o gato? Cadê? Bem grande, né? Bem grande. Eu pensei que ia ser um negocinho mais mexuruca, né? O evento, mas, tipo, bem grande. Daqui a pouco deve lotar isso daí. E, infelizmente, eu não fui convidada para o evento da Nimo TV, né? Na próxima, quem sabe eles, né, me chamam. Galera, tudo aí, ó. E aí, cranchê? Tá bonito. Jesus tá me filmando, eu também tô te filmando aí. Jesus. Babi já tá na sessão de fotos ali. Tá tirando foto individual agora, cada uma aqui na Nimo. Já teve uma foto em grupo também. Olha o tamanho desse topete. Mano, que isso. Esses meninos tão tupetudo. Muito grande. A gente tá esperando pra eles virem pro palco, né? Gente, ó, Japinha! Japinha. A Nimo TV, ela é japonesa, né? É, é japonesa. Então, provavelmente, vai ter uma galerinha ainda dos Singlets. Olha o Piu! Olha o Piuzinho tirando foto com o Crush Fox. Inclusive, já tem umas, tem umas, ele postou umas fotinhas lá no Instagram dele, hein? Olha a Elite, olha a Elite. Só nos selfies. E aí, Vini, tá jogando um CS aí? Uhum. Os caras tentando outros jogos aqui agora. Vamos ver se é bom. Vou cagar. Vem se jogar, porque foi a primeira vez que eu jogo. Caramba, vou ter que te ensinar, então. Alan e o Ike estão ali também, jogando um CS. E aí? Vamos ver se dá pra ser tão bom no computador quanto no mobile, né? Não vai dar não. Quem que vai jogar lá? Vai jogar eu, Piuzinho, Crusher. A gente tá esperando o gato chegar. E vai jogar Nanda. O gato tá atrasado. Meu Deus! E vai jogar o mobile. Aparentemente, eu acho que o mobile vai entrar também. E aí vai ser uma sala personalizada. Eles vão liberar a senha, tudo junto. E aí a gente vai jogar com os inscritos. Aí os inscritos vão carregar a gente. Ou a gente vai carregar os inscritos. Vou acompanhar a entrevista. Caraca, a sala personalizada das lenteas. E aí eu mostro alguns pedacinhos pra vocês. Vamos lá. Tamo aqui no lugar da entrevista já. Piuzinho tá ali. Falando baixo aqui pra não atrapalhar tudo. Daqui a pouco a galera vai lá. Já estão esperando aqui também. E aí aquela... Aí se a gente for ler naquela hora de pós. Aí meu querido, eu posso te falar onde eu tô? Eu tô numa festa, mas... Não posso falar palavrão não, né? Não pode falar palavrão. É... Eu acho que não, né? Tipo, o que que o... No Piu a gente não... Tipo, se não falar palavrão não é o Piu, né? É o japonês. É o japonês. É o japonês. Agora eu tô com as costas do meu zinho na cabeça. Vamos falar em nome. A gente só vai pedir pra vocês um pouco de silêncio pra gente gravar aqui, tá? Eu não quero! A gente acabou de chegar aqui na Nimo. Mano, a festa tá muito intensa. A gente não sabia que ia ser isso tudo. Primeira vez que a gente conheceu o ambiente da Nimo. E minha expectativa em fazer live, mano. Primeira vez que eu tô fazendo. Já tô gostando muito. É meu primeiro mês. Espero continuar streamando aí na Nimo pelos próximos 10 anos. Obrigado a todo mundo que tá acompanhando aí. Nós estamos juntos. Então, galera. A festa tá incrível. Não esperava menos da Nimo TV. A estreia sensacional. Tô curtindo muito. E minha expectativa pro futuro da Nimo. é crescer cada vez mais. Chegar a marca aí de um milhão. Conquistar mais público. E assim vai. Espero muito que isso aconteça. E tamo junto. Valeu. Fala aí, galera. Aqui é o Bini. E eu cheguei aqui no evento da Nimo TV. E tá muito legal, cara. Tem muita coisa bacana na Nimo TV. Cara, é uma plataforma que eu não imaginava chegar. E, como eu já tô aqui, o que eu espero pro meu futuro dentro dessa plataforma é a cada dia a mais crescer. Chegar a um patamar tão grande, tão alto. e que a plataforma, junto comigo, cresce também. Tamo junto, galera. Acabaram as entrevistas aqui, viu, Jess? Foi tranquilo? Mano, sinceramente não. Na primeira ali, vez, eu agarrei um pouco pra falar. Muito feliz aí pelos pontos. A gente conseguiu ganhar 300 pontos. Ganhar os 300 pontos aí. Deve ser muito nervosismo por eles, né? Tipo, eu acredito... Deve ser a primeira vez que eles, né? Tão passando por isso. Segundamente, é a minha mãe. E terceiramente, é a Laude. Quarto, Animo. Quinto, Laude. Não, faz o Laude e depois... Faz o L. Faz o L. É nóis. Galera, ó. Tamo aqui no evento da Animo. E eu vou fazer um convite agora. Agora! Ah, é brincadeiras à parte, né? Deles, mas assim, a gente já tem um, né? Eu acho que pode, pode... Acho que rola esse negócio aí, hein? Piozinho na Laude. O que vocês acham? Vocês acham que ficaria legal? Não ficaria legal? Enfim. Outra coisa que eu notei dessa... Não tem nada a ver, né, Clã? Mas, enfim. Eu não poderia deixar de falar. O Piozinho é o mais baixinho de todos. Ele é um toquinho de barragata, mano. Ai, filha, play. Eu vou um brabo, aí, ó. Achei que você não é todo. Na moral, eu vou... Quer visitar a casa da Laude, Crush? Ah, eu quero, hein? A gente tá com a casa da Laude. Novidades em branco. Já secai. Já começa, hein, galera. Tá top, tá top. Olha as comidas dos japoneses. Tem até DJ, véi. Que top. A gente vai ter a parceria de uma pessoa, de um dos maiores criatores de conteúdo no Brasil hoje em dia. Ela é uma pessoa super carismática, muito profissional. Onde que a gente quer que vá, quando não para, para pedir uma foto e uma foto. Então, em nome da Nima, a gente queria dar super boas-vindas para ele. Pessoal, vamos falar de palmas para o PlayHard. Ihuuu. Aí que foi anunciado. Aí que foi anunciado que o PlayHard ia para a NimoTV. Que ele era do Facebook, né? Para quem não sabe. Ele fazia live lá. No Face. Olha a Elite. Olha a Elite. Olha a Elite. Pessoal, tá tendo um jogo aqui, um evento. Todo mundo tá lá no palco, ó. Tá vendo eles ali, ó. Personalizado e eu vou tentar invadir aqui rapidão. Quero ver o que é que vai dar. Vamos ver. Vamos ver se o Zinho vai conseguir carregar lá no Juke. Mas isso daí vai te apersonalizar. Acabou que apareceu o ID aí assim ali. Vamos ver se o Vini consegue entrar. Já tá entrando todo mundo de uma vez. Mais dois segundos já vai voltar. Vini, ele é. Trinta e dois. Olha, vai, já notou, hein? Pronto. Ó, o Vini conseguiu entrar na sala, hein? Estrelou. Eu já coloquei toda a marchinha. Vai carregar os possíveis. Vai carregar os possíveis. Isso aí. Isso aí. Não, porque a gente não começa a ajudar. Esse é o piloto que tá autorizando aqui, acho. É, daqui a pouco o piloto. O piloto já autoriza aqui, o piloto tá decolando. A partir de hoje. Ih, tá pra ter lá. Tá pra ter lá. Não, por cima, tá ali no mapa. Estou na tela aqui no rio. O pessoal tá precisando da manhã lá. Na mil, tá quase tudo na cadeia agora. Mas tá em boa. Corrindo de novo, vai pra lá. Na mil, na mil. Vai escolher o melhor posicionamento ali pra ninguém ali no mapa. Eu quero ver com respeito pra galera. E aí, o chapo morreu. Vocês podem perceber que antes tava todo mundo falando. Tava todo mundo entendendo, todo mundo aqui. O Braddock também conseguiu entrar na sala. Vamos ver como é que vai ser se ele vai conseguir carregar o filme. Não, não quero mostrar. Você vai ganhar da galera que tá no quadro. Tá concentrado. Nem tá me ouvindo, olha só. Ninguém quer morrer primeiro. Ninguém quer ver narrar o jogo. Tô de laço. Aí galera, acabei de anunciar que eu vou estar na Nembo também. Então, se vocês gostam das minhas lives aí, segue lá, velho. Nembo.tv barra playhard. Tá rolando o jogo dos meninos agora. A minha primeira live vai ser só amanhã. Quando sair o vídeo, eu não sei que dia que vai ser. Mas vocês viram a minha primeira live aí. Me segue. Agora, velho, live praticamente todos os dias, junto com a galera da Laude. Então, essa é a novidade. Demorou. Não podia contar antes pra vocês. Mas tô muito feliz. Gostei muito de acertar esse novo desafio. E vem coisa boa, cara. Então, fica de olho na Laude. Só novidade pesada. É nóis. Eu amei que ele foi pra Animo TV. Na Animo TV agora, a gente só tem Elite da Elite, né? Só as Landias. Então, vemos agora Piozinho, que foi o primeiro que veio pra lá. Aí tem o El Gato. Tem o Playhard. Tem a galera toda da Laude. O Crash Fox. Enfim, tem o Gide. Tem vários outros caras que jogam muito, assim. Então, eu gostei pra caramba, né? Isso vai ajudar a plataforma a crescer e tudo mais. Eu, como faço live lá, a gente tá com 50 e poucos seguidores lá. E, assim, é bem bacana. Traz muito mais pessoas pra plataforma. Eu achei isso bem legal. E vocês? O que vocês acharam dessa mudança aí do Playhard, do Facebook, pra Animo TV? Demais! Enquanto isso, eu adoro concentradíssimo aqui no jogo. Tá concentrado. Ela já foi em Badass. Tava de lança. Vamos ver como é que ele tá. Jogou a raça fora. Corinha morreu? Corinha morreu. O Vini ainda tá representando aqui. O Braddock também tá lá. O Braddock também tá representando. O Braddock é feio de campeonato, rapaz. Tem a variada que já passaram, já lutearam. Quem que é seu time, Vini? É eu, o garotão aqui do lado. Sanjes, Iago TV. Mas ninguém é da Laude? Não, ninguém é da Laude. Tá com mira já, Vini? Tem, eu tenho mira já. Só quero score. Só quero tomar score. Braddock contra Vini, agora é isso? Não, não é meu. Conseguiu, ganhou de todo mundo. Ganhou de todo mundo do palco. Olha só. Olha. Esses meninos jogam muito, né? Todos. Agora lá, não conseguiu nada. Nem entendeu o que aconteceu. Seria muito mais rápido. Gente, é vontade de ir, gente. Olha as aponezinhas. Nossa, e é um monte, né, Vini? Galera, o evento tá acabando aqui. Foi muito massa. Teve o anúncio aí do PlayHard como novo streamer da Nimo. Teve também uma partida personalizada aí que o Turinga participou. Morreu. Vini ganhou, deu boiá no final. Ele nem tava no palco. Mandou muito bem. E é isso. Se vocês gostaram do vlog, deixa o seu like aí. Deixa o seu comentário. Se vocês querem mais conteúdos desse tipo, não se esquece de inscrever no canal da Loud. Faz o L. Tamo junto. É nóis. É isso aí, Jesus. É isso aí. Nossa, esse menino é muito da hora, né? Esse cabelo dele. Só faltou um creminho, né? Pra ficar mais hidratado, né? Enfim. Mas é isso aí, clã. Vejo vocês no próximo vídeo. Deixa o like aí. Se inscreve. É nóis. Cheiro na beira do zói. Até mais. Tchau, tchau.